Oi, gente linda, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós fomos em dois state sales, nós, eu e Lívia, desta vez, e eu encontrei coisas fantásticas. Primeira casa não tinha muita coisa, mas eu encontrei uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, então, voltando, vocês vão ver, vocês vão ver aí no vídeo, mas, voltando, eu mostro aqui pra vocês. Eu queria demais isso, na época que lançou, e eu não consegui comprar, e como todo ano eles lançam coisas novas, eu fiquei sem poder comprar, e consegui achar a coleção inteira. Então, mostro pra vocês. A segunda casa, uma casa terrível, suja, fedida, uma bagunça, né, e o cara queria me empurrar tudo, leva isso, leva aquilo, leva isso, leva aquilo, mas eu fui passando o olho nas coisas que eu acho que realmente valeria a pena pra mim. E é isso, gente, eu passei de novo naquela feirinha da igreja, dessa vez tinha muita coisa, só que eu não filmei, porque eu já filmei da outra vez pra vocês, então, dessa vez, eu não filmei. Então, eu só vou mostrar as duas coisas que eu encontrei lá, só pra mostrar mesmo pra vocês, porque como vocês vão ver eu usando ao longo aí do tempo, fazendo, reformando e tal, então, eu prefiro já mostrar aqui pra vocês. Mas, basicamente, foi isso, não mostrei a feirinha por esse motivo. Dessa vez, até tinha mais coisas, mas como eu só comprei duas coisas, achei que não valia a pena fazer o vídeo. E é isso, gente, e a gente volta pra cá e eu mostro. Olha, state sale. Tem umas meninas, na verdade, sim, é feito por companhias, então é a companhia que faz o state sale. Você paga uma companhia pra fazer. E as meninas, tem umas duas meninas que são chatonas. Vamos desse lado, todo mundo tá pra lá. Coisas, tudo sempre... Olha a fantasia de Halloween. Belas. Nossa, Liv, olha aqui, ela. Um monte de vaga. Tem? Joias. Que bonitinho. Isso aqui é da coisa. Eu tinha? Que o tio Rafa trouxe, né? Nossa, que lindo. Não, for sale. Não, for sale. Um monte de bebidinha. Prato. Gorda na... Nossa, que lindo. Bonito, aquele verde. Bonito. A plantinha não está pra ser. Que linda essa caixinha. Certo. Nossa, que lindo. Vou desenhar. Vou desenhar. Um monte de bebidinha. Um monte de bebidinha. Não? Tem, o pessoal tá andando. Nossa, olha isso Que lindo Nossa, que lindo Gente É um telescópio, né? For sale Nossa, que diferente isso Um vasinho de por flor Moedas Coleção de moedas Eu acho que tem em cima É em cima, será que não? É só isso A bandeira, né? Tem aqui Gostei do sapatinho Será a mesa que está aqui embaixo? Acho que não Como que eu vi? Vamos ver A mãe quer subir com essas crianças também Eu vou subir Se não fosse pra subir Eles colocavam a placa que não era pra subir Olha aqui O que foi? Casa? Uou, uou Não, forcei Ah, não, essa casa não Olha isso, gente Esse aqui está vendendo Olha, é completo, hein? Não, essa abelhinha está Tem um cachorro aqui na casa, gente Olha isso Eu estou achando que não está muito Esse nenetinho lá na mão A gente vê Aqui, gente, os bonequinhos Não sei se está pra ser Coisa de Halloween De Natal Nossa, olha isso Segura aqui Eu queria Vou ler do Home Market Nossa, era meu sonho Cada um canta uma música E aí você põe eles juntos Um do lado do outro Eles tocam a mesma música Eu vou perguntar Não tem preço, né? Pode pôr ali, gente Mais um quarto Joguinhos É, eles têm umas coisas Isso aqui Tem um espelho Tem uns negócios Nossa, que lindo Esse aqui Peraí Ó, aqui tem umas cestas Livros Muitos livros Muitos mesmo Aqui também livro Olha que linda Essa bandeira do cu Aqui tem sacolas de Natal Ai, gente Não está muito do meu agrado, não Eu vou só perguntar Esse negócio aqui do Snoop Se ela fizer Baratinho Eu levo Senão nem isso Eu vou levar Porque não estou achando Tem muita coisa, não Só isso aqui mesmo, gente Só o resto está fechado Não tem mais nada Oi, pode eu olhar? Obrigada Oi, irmão Tá bom Ok Pode eu ir Não encosta muito em nada Por favor Neném Para de lamber O neném Você está lambendo muito Eu A coisa velha boa O pato Para, neném Tá bom Tá bom Para Oh, meu Deus Gente Está muito fedida Essa casa Relógio Nossa Vai poder Ela é Ela é Mas quer ficar me lambendo Não entende Ela é Como minha Olha Ela não é Ela é Ela não tem Que Trauma Ela é Ha Que trauma Deu Agora Quase Olha Olha A Deixa Olha Olha Tchau Meu pai de Jesus Eles já venderam essa casa, gente Não vai entrar não, Lê? Ele já tá com medo de entrar, gente Do cachorrinho? Ela é? Tem um monte dessas malas de ferro Só que Elas são muito grandes, o que é menor Tô em dólar, isso é caro, hein Nossa, gente É difícil até de achar as coisas Porque tá muito bagunçado Só que o homem falou assim Que a casa tá vendida Eles tem que dar tudo embora Que linda essa caixa Eu não quero mexer e derrubar as coisas Maldito Oh, meu Deus Oh, meu Deus Nossa, eu quero esse aqui Essa está bonita também Ficou tudo aqui pra perguntar pra ele Oi, neném Oi, neném Tá com medo dela, não? É só você não ficar Nossa, que lindo Que lindo esse conjunto de louça Olha esse Olha a caixinha Igual a que eu comprei Que eu decorei Que linda Olha o tanto daí Vou perguntar pra ele Quanto tá Olha esse ferro antigo Que lindo Ah, um peso só Olha, tem um relógio Nossa, tem bastante cesta Quarenta não tá tão barato Mas Se ele fizer até aquele negócio ali Você vai levar tudo? Ele fez todos por quarenta Só aquela Foi Ele falou Tudo aqui por quarenta Tá Já não cai antes Dá pra só mudar Bom Deixa eu Queria separar Esse negócio Esse relógio aqui Eu não tô querendo ele não Aí, ele pôs até essas daí Aqui, ó Pra mim Esse negócio de ferro Não precisa Ai, Cristo Eu preciso de tudo? Não Tá, deixa aqui Deixa eu ir lá olhar Ver se ninguém vem aqui Vou levar minhas coisas Olha, dois mil Joias Hã? Vai deixar aqui A pessoa não Mas eu vou levar Pra onde? Eu quero só olhar ali Pra frente O que mais que tem Eu já volto Pra pegar Olha isso Eles são espelhos Olha que bem Ai, gente Olha Esse aqui tem um negócio De vela É, eu queria por causa Do coisa Mas final Deixa eu fazer Puxar as fotos Da mulher também Não Não vou Não vou Levar foto Gente, eu não preciso De estudo de basquete Será que esse ferro esquenta? Eu preciso Dessa parte Não, mas eu vou levar Esse aqui é lindo demais Nossa, moço Eu não queria todas Essas cestas Eu queria essas grandes Só Só que se ele tá fazendo Tudo por 40 Melhor já Ele também Não tem o que eu fazer Eu vou pôr tudo aqui Tem o que eu faço Tem o que eu faço Não? Tá Então vamos lá Vamos ver o que mais Se eu penso 25 pessoas Me escrevam Em mensagens Não incluindo Todos os comentários É Que lindo Bonito Que lindo Que lindinho Que lindinho Que lindinho Esse aqui De colocar Acabou de pôr A vizinha Nossa Aqui tem mais um monte Aqui de coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Que ele tá arrumando Esse aqui não tem nada Só livros Nossa, criança andando aqui Vai cair só, né? Então vamos aqui Só foi isso, né? Nós temos três cães Então ela vai dizer E ela não usa toda essa energia É tudo bem, baby Eu encontrei ela Eu encontrei ela Ela está aqui Olá 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 Quer dizer oi? Oi 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 Você vai dar um abraço? 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 Sim Ok Bom, gente Então vocês já viram lá na primeira casa O que eu encontrei Eu vou virar aqui pra mesa Pra vocês verem Porque é muito lindo Tem que trocar as pilhas Então não vai estar funcionando Eu não testei ainda Mas acredito eu que esteja funcionando Eu só vou trocar as pilhas Como é muita pilha Eu acho que é duas ou três pilhas em cada um Então eu não vou trocar agora Eu vou deixar pra trocar perto do Natal E aí no Natal eu mostro pra vocês Mas eu vou mostrar eles pra vocês Que coisa mais linda, gente Olha isso aqui, gente É assim, gente Você podia comprar um só Ele está pesado Como se a pilha estivesse aqui Mas eu acho que a pilha não está aqui Nele, não Eu acho que eles estão Não sei Depois eu vou olhar, gente Ó, a árvore fica aqui no meio Você coloca os bonequinhos assim, né E aí eles vão Começa a tocar aqui Aí toca ali Aí toca aqui Toca todos Tipo, é muito, muito bonito Isso aqui, gente Eu estava louca por um desse Na época estava 30 dólares cada Ou 150, né Que eram os 30 dólares cada O conjunto todo Só que eu não tinha esse dinheiro E 30 dólares cada Era muito caro Simplesmente Eu vou falar pra vocês Quanto eu paguei Eu falei pra Lívia assim Se a moça me fizer por 10 dólares Eu compro 2 dólares cada um Eu compro sem sombra de dúvidas E vocês viram que eu já tinha pegado Esse sapatinho, né Ai, que coisa mais linda Coisa mais linda, gente Que coisa mais linda A Holanda, né Mas é muito bonitinho Enfim E aí eu cheguei lá, né E aí vocês viram Não tem preço Porque quando eles querem, né Dar embora Você junta tudo o que você quer Vai lá, pergunta quanto que é Eles dão o preço E você leva embora E aí eu pus na caixa Eles já enfiei o sapatinho dentro A Lívia colocou esse lápis aqui também Que ela queria Aí a moça olhou e falou Ah, vou fazer por 7 dólares Eu falei, ah Mais do que bem pago, gente Muito mais do que bem pago Assim, nossa Fiquei muito feliz Que eu consegui eles Eu vou testar E é o que eu falei No Natal Eu mostro pra vocês Eu tô super feliz, gente Nossa, eu tô muito feliz Porque eu queria muito isso aqui Enfim, conseguimos No outro, né Na bagunça Na bagunça que vocês viram Lá na casa do homem, gente Nossa, tava difícil de entrar lá, viu Eu acho que eles não moram lá Eu acho que morava Algum parente deles Não sei E eles estavam lá Tentando arrumar Tinha uma criança Um cachorro Uma coisa Mas enfim E o cara queria me vender Eu perguntei pra ele Quanto custava isso aqui Esse balde aqui, gente Porque esse balde aqui As americanas Compram eles bastante Porque ele é um vintage farmhouse, né Ui Ó Ele é um vintage farmhouse Então assim Tipo Isso aqui O pessoal paga Paga, tá Então eu queria muito Um balde desse Só que assim Eu falei Cara, eu não vou pagar muito dinheiro Por um balde desse Porque Eu vou ter que reformar ele e tal Dar um tapa nele Porque ele tá todo Né Mas enfim Eu falei Eu queria Eu queria esse baldinho Então eu falei Vamos ver quanto que o homem vai fazer E aí Ele tava dentro dessas duas cestas Daquele baldinho Lindíssimas Olha essa cesta, gente Olha essa cesta Ó E olha essa Que linda O desenho dela Maravilhosa Essa aqui Mesmo que eu não usasse pra nada Dá pra pôr Pra pôr de cesto de lixo Mas isso tá bonito demais Olha que linda Que linda Mas essa aqui Era o estilo que eu queria Essa aqui Era Era o que eu queria, né E aí Essa daqui Tava dentro Aí quando eu vi as três Eu falei Nossa moço Quanto Aí ele falou Ah Pega todas as cestas E vocês viram Quanto a cesta tinha lá Pega todas as cestas Por 40 dólares Nossa Quanto Nossa Tá muito caro Só que aí Ele já tinha falado Né Esse ferro aqui Que eu peguei Esse ferro Pra que, né Gente Porque é uma antiguidade Aí eu peguei o ferro Que eu quero só pra decoração Só que ele é pesado Porque ele não é aquele ferro De você colocar carvão dentro Ele é de eletricidade Tanto que tá aqui Os negócios do fio Só que eu nem achei o fio Nem procurei Porque eu só quero pra decoração Mas ele é muito pesado, gente Muito mesmo Enfim E aí O que aconteceu? Eu falei que eu queria o ferro Queria as cestas E tinha um negócio de De dourado De metal Que depois a Lívia falou Ah, ele vai ser numa urna De pôr cinza Né Aí eu falei Ah, então não vou levar Já fiquei meio assim Falei Ah, não vou levar não Aí eu falei pro cara Bom, então eu quero as cestas Quero o ferro Quero esse aqui, ó Olha que lindo, gente Vintage também Até o jeito de abrir ele aqui, ó Maravilhoso Isso aqui Muito bonitinho É até difícil de fechar Você encaixa aqui, ó Aí você vira assim, ó Lindo, né? Aí eu falei Ah, moça Eu quero esse Quero o ferro Aí eu falei Quero essa tábua Que esse aqui Eu tô com várias Depois eu vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Que essas Não fiz nada com elas ainda Eu tenho um monte desses Pau de macarrão Mas não fiz nada com eles ainda Eu só tô juntando Pau de macarrão Depois eu vou mostrar pra quê De todos os tamanhos Modelos e tal Enfim Aí eu achei esses dois aqui, ó Eu falei pra ele Vou levar Porque esse aqui também Dá pra mim já Usar só assim Mas eu quero fazer Outras coisas com eles Eu não vou usar assim, entendeu? Então trouxe também E esse daqui, ó E o bolinho Esse bolinho A hora que a moça viu Ela já queria colocar O preço lá em cima, né? Ela nem sabia Que a gente tinha esse bolinho Aí eu falei Tá Enfim, gente Ele fez tudo isso aqui Que vocês estão vendo, né? Ele queria fazer por 50 Aí eu falei Nossa, moça 50 não dá Não, 50 não dá Não tem Não vou pagar 50 De jeito nenhum Aí ele falou Ah, então 30 Ele voltou nos 40 Aí depois ele baixou por 30 Aí eu falei assim Peguei 25 dólares na mão Falei Eu só tenho 25 Moço Aí ele falou Ah, tá bom Então me dá os 25 Então me dá os 25 E aí Fez por 25, gente Achei que foi uma pechincha Porque foi o ferro Os dois negócios de vela Esse daqui O bolinho Ah, o rolo de macarrão E as cestas Que só essa aqui em cima Já paga Esse valor Então achei fantástico Fantástico E aí Só pra finalizar Passando na feirinha Eu comprei isso aqui, gente Que lindo De ferro mesmo, hein? Bão de ferro 3 dólares Eu paguei nesse aqui Porque eu vou fazer Uma montagem Pro Natal E comprei esse aqui Do Do Boyd's Bear Que é daqueles ursinhos, né? Por 1 dólar, gente Ele vale pelo menos Uns 8, 10 dólares Então eu comprei Pra tentar revender Embora seja super bonitinho, né? Mas é isso, gente E aqui perto de casa Eu tava tendo um yard Seio a gente passou lá E olha o que eu achei Horroroso Horroroso Esse monte de cor Mas eu vou fazer ele ficar Show de bola Porque eu quero ele Parecendo de tecido Eu quero que ele pareça Aqueles de roupa Então eu vou tentar Montar ele com tecido Porque essa cor Tá muito feia Eu vou pintar Eu tiro todo esse verde Tá horroroso Vai ficar show de bola Eu tava doida Por 1 dólar, gente 1 dólinha E foi isso, pessoal Essas foram as nossas compras Esse foi o nosso state sale Fiquei super feliz, né? Os dois state sales Que a gente foi Mais a feirinha lá da igreja Gostei bastante Das minhas compras No total gastei uns 35 dólares Mais ou menos Então assim Achei que valeu super a pena Tudo que a gente comprou A Olivia comprou um disco Também da Disney E foi isso, pessoal Espero demais que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar o vídeo Não esquece de compartilhar Não esquece de ver Se a sua inscrição ainda tá aí E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!